A reportagem é do Felipe. Põe na tela, por gentileza, o meu amigo Boi. A viatura da Polícia Civil chega na delegacia logo depois do cumprimento do mandato de prisão. O criminoso preso é Arthur Augusto Almeida Pereira, de 18 anos. Ele, junto com o comparsa, invadia uma residência de alto padrão em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo. Tatiana, os criminosos invadiram a casa e fizeram reféns. Pelo menos três amarraram marido e a esposa e uma criancinha de apenas oito anos de idade. Para comemorar o suposto assalto bem-sucedido, os criminosos resolveram então fazer um banquete, um jantar, beberam todo o refrigerante da casa. Isso foi fundamental para assim a polícia conseguir a identificação digital da quadrilha. Pegaram objetos de valor, encheram o veículo da vítima com esses objetos. Eles foram fazer uma farta refeição na cozinha da família. Muitas digitais que facilitaram também a nossa investigação. O pai da família conversou com exclusividade com o Brasil Urgente. Tinha os dois meliantes atrás, onde fica o banheiro da piscina, escondidos, um com um fuzil e o outro com uma pistola. Um ficou apontando a arma para a gente, falando que ia matar, que chegou com vontade de matar, que o objetivo dele era matar. A vítima escolheu este condomínio em uma cidade que fica a cerca de 30, 40 quilômetros da capital paulista, por achar que teria uma vida mais tranquila. Não foi o que aconteceu. Com o trauma, veio também o desejo de vender o imóvel. Ah, pensei que o pior poderia acontecer. Qualquer mexida, acho que no gatilho a arma dispara, né? Em Alphaville, também na Grande São Paulo, Barueri, bandidos utilizaram uma metralhadora para fazer o assalto. Pai e filho estavam na sala quando os criminosos chegam. Um por trás. Todos os familiares rendidos começam a fazer o arrastão e exigem transferências bancárias via PIX. A família foi levada para outro cômodo da casa. Neste caso, todos foram presos. Já em Vargem Grande, a polícia ainda segue tentando capturar o segundo criminoso. Na fuga, os ladrões roubaram o carro das vítimas e bateram o veículo. Eles sentiram ali, né, certos da impunidade. Agora o comparto está na mira, né? E logo, logo ele será ali capturado. Mas a minha maior preocupação foi escutar o grito da minha filha de desespero, né? Eu falei para você e meu coração disparou. Imagine você ser surpreendido, você escutar a voz do seu filho, da sua esposa e você não poder fazer nada.